Olá galera, tutodons na área, aqui é o JuSubZero trazendo aí mais um vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é completamente diferente de tudo aquilo que já fizemos aqui no canal até hoje. Todos já sabem a respeito do vírus WannaCrypt, mais conhecido aqui no Brasil como WannaCry. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi contaminar um computador aqui, para mostrar o que ele faz no sistema operacional. Isso mesmo, eu tenho vírus aqui, então vou contaminar por querer um computador aqui. É lógico, é óbvio que eu estou utilizando um emulador, eu estou com o meu sistema operacional real e dentro dele outro sistema operacional para teste, que eu estou utilizando aqui, no meu caso, o Windows 7 profissional de 32 bits. Como podem observar, eu tenho aqui em minha área de trabalho alguns arquivos, algumas imagens de animais aqui. Está vendo? Vamos abrir. Então, como eu já disse, esse vídeo é completamente diferente de tudo aquilo que já fizemos aí. Então, por segurança, eu vou desabilitar a minha conexão com a internet, tá? Por segurança, vamos verificar aqui, vou desativar. Segurança, eu digo para ela não se transferir para a minha máquina real, tá? Eu estou bem seguro aqui, estou criptografado, com sete chaves, entre a minha máquina virtual e a minha máquina real, tá? A minha máquina real é Windows 10 profissional, 64-bit. Vamos olhar aqui, ó, ver que está tudo perfeitamente. Olha aqui, arquivos e programa, tudo funcionando belezinha, tá? Tem os meus programas aqui que já vem instalado no Windows. Eu tenho aqui o arquivo de vídeo, tá? Tá? Vamos ver. Travar um pouquinho, galera, devido ao meu play aí, tá? Esquenta a cabeça não que vai funcionar. Vamos ver aqui. O arquivo de áudio, tá? Aqui eu baixei a internet, tá? Está funcionando perfeitamente, beleza? Agora eu vou descompactar o vírus aqui. Extrai tudo. Vou colocar a senha. Segurança, eu não vou colocar esse vírus para download, então não peçam, tá? Então, a partir de agora eu vou iniciar o vírus, tá? Um, dois, três, agora. Pronto. O computador, a partir de agora, já está contaminado com o vírus do choro, tá? Observem em tempo real, olha só. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele está criptografando todos os meus arquivos. Impressionante. Impressionante a velocidade que esse vírus anda em seu sistema. Impressionante, galera. Eu estou impressionado mesmo. Nunca vi. Olha a velocidade. Sobrou um arquivo de vídeo aqui. Vou abrir aqui para ver. Porque não foi criptografado pelo vírus. A gente ainda está fazendo efeito. Pronto, cliquei no arquivo de registro. Ativei o vírus. Vírus 100% ativado. Veja que o vídeo que eu cliquei aqui, ó, não abre mais, ó. Tá vendo? Deu falha. Observem. Incrível, tá? Esse é o painel onde você tem que fazer o pagamento do resgate para recuperar as suas coisas, tá? O padrão, ele já vai vir em sua língua, na língua do seu país, no idioma do seu país, perdão. No meu caso, obviamente, o português. Ele está dizendo aqui, está perguntando o que aconteceu com o seu computador. Seus arquivos importantes são criptografados. Português aqui, mal, né? São criptografados. Muitos de seus documentos, fotos, vídeo, banco de dados e outros arquivos não são mais acessíveis porque foram criptografados. Talvez você esteja ocupado procurando uma maneira de recuperar seus arquivos. Mas não perca seu tempo. Ninguém pode recuperar seus arquivos sem o nosso serviço de descriptografia. Trava a língua, né? Aqui está falando que ele pode recuperar, ó. Tá vendo? Impressionante, tá? Nunca imaginei que você viu um vídeo tão potente igual esse. Olha aqui, para quem está acostumado no canal aí, ó. Faço teste direto com o vírus. Pego por querer. Atrasa aqui. Minha proteção de tela foi danificada. Eu vou ver se eu consigo trocar. Vou ver se eu consigo trocar minha proteção de tela. Vamos ver. Não entra. Tá vendo? Entrei aqui, mas saiu da proteção de tela. Vamos ver. Vamos ver. Pronto, trocou. A proteção de tela trocou. Foi trocada. Vamos sair daqui. Pronto. Consegui trocar. Tá? É... Aqui ele tem... Aqui está te informando aqui, ó. Fazer o pagamento. Tem dois relógios. Tá? Já foi... Já foi explicado que relógios são esses aqui, ó. Na TV. Aqui, para a pessoa que vai fazer... Efetuar o pagamento, ela pode clicar e copiar isso aqui e fazer o pagamento de bitcoins. Lembrando, está aqui o resgate custo aqui para a minha máquina. 300 bitcoins, tá? Mas se você demorar muito a fazer o efetuar o pagamento, ele vai aumentar. Esse valor aumenta, tá? Eu não sei se é isso aqui dois dias. Acho que é isso aqui, ó. Tá vendo? Com o relógio aqui, ó. Dois dias, né? Eu acho. Então... Então... Ele está explicando aqui também... Que ele te dá dois arquivos para você fazer o TNT para desbloquear, tá? Dois arquivos seus. Dando um clique aqui, ó. Eu acho que realmente eu não sei como funciona isso aqui, ó. Contador. Desbloqueou um arquivo aqui. Clique em start. Não copiei nada. Ele desbloqueou. Ao que parece, ele desbloqueou um arquivo aqui. Aí, eu vou verificar. Tá vendo? A pasta animais aqui, ó. Difícil de entender alguma coisa aqui, ó. Ela fica aparecendo toda hora. Ela vem aqui para frente. Então, não te permite fazer nada. Eu, sinceramente, não estou vendo um arquivo que desbloqueou aqui, não. Está falando que é essa pasta aqui. Arrumando o que é essa pasta. Eu não sei. Daqui a pouco aparece aquela tela de novo. Então, vamos verificar aqui o computador. O que mais ele fez. Veja que a tela apareceu novamente. Fica assim o tempo todo. Você não consegue fazer nada. Você fecha. Ela volta. O tempo inteirinho. Vou entrar aqui agora em meu computador. Movemaker. Vou tentar abrir o Movemaker. Que é só usar... Não, fechou. Ele vai para a tela de fundo. Isso aqui vem para a tela... A tela da frente. Mas, a princípio aí, ó. Funciona, tá? É mais os seus arquivos aí. Vou abrir aqui... O arquivo de registro. Vou tentar, né? Acho que vai dar. Vamos lá. Abriu o arquivo de registro do sistema operacional Windows 7. Profissional. Ele me deixou entrar no meu registro. Vamos ver aqui. Vou pegar registro de algum programa aqui. E vou tentar deletar. Não posso... Não posso deletar isso aqui. Porque... É da minha máquina virtual. Travando muito. Ele trava muito. Esse sistema é impressionante. Fontes. Não posso deletar nada aqui. Porque, dependendo do que eu for deletar aqui, vai acabar com a minha máquina virtual. Aí, eu vou ter um sério problema com a minha máquina real. Obviamente, eu não quero isso. Galera, eu estou impressionado mesmo, tá? Coisa de louco. O que ele faz com esses arquivos? Você não tem acesso a nada. Vários idiomas espalhados pelo mundo, tá? Veja que ainda está aqui o valor. Posso copiar isso aqui. Aqui, você pode checar aqui, ó. Impressionante a velocidade com que ele foi. E danificou os arquivos. Inacreditável. O computável dele. Eu mesmo posso executar ele por aqui, ó. Abre toda hora. Toda hora. Tem um limite de tempo aí que ele abre novamente. Vou ver aqui o meu documento que tem. Com todas as imagens, todos os aplicativos, todos os programas aí foram afetados, tá? Não, os programas a princípio não. Como eu entrei no movimento aqui agora há pouco, do Windows 7, então não foi danificado não, tá? Pessoal, então é isso aí. Eu só queria mostrar um pouco mais, tá? Esse vírus aí. Que contaminou muitos computadores pelo mundo afora. A Coreia do Norte é o principal suspeito aí. Mas eu não acredito que seja a Coreia do Norte. Minha opinião, tá? Então é isso, pessoal. Pegou esse vírus, já era, tá? Por isso eu não vou deixar para download. Não peça, porque eu não vou deixar. Eu só queria mostrar mesmo. Beleza? A tela, como funciona. O básico é isso. Outros idiomas, tá vendo? Você pode estar mudando aqui. Ele, como eu já informei, pegou ele, já vai identificar... Ele vai identificar automaticamente o idioma do seu PC, tá? Seu PC tá em inglês, ele vai instalar inglês. Português, obviamente, aqui, ó. Já tá em português, tá? Por isso que ele teve essa devastação total aí, beleza? Veja que ela aparece toda hora. É uma tela irritante. Irritante. Por isso eu desabilitei minha internet aqui. Vamos ver se eu fosse iniciar o Internet Explorer. Claro que eu não vou habilitar a minha internet, né, galera? Eu sou público. Ele ia entrar normalmente. Ele bane todos os seus arquivos. Então, se você não tiver aí um arquivo de backup, tá? Lembrando também que essa primeira fase, tá? Dele foi pra empresas, tá? Foram pra grandes empresas, inclusive. Então, é isso aí, galera. Eu vou finalizar por aqui. Finalizar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Caso queira, aí, inscreva-se no canal. Eu vou minimizar primeiro essa tela aqui. Beleza? Então, se você gostou, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho